Bom dia, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Beleza! Estamos aqui novamente fazendo o nosso passeio matinal dominical aqui no Parque da Juventude, fazendo uma voltinha, voltinha pra voltar. Muito bem! Agora a luz ficou melhor, né? É, rapaz! Hoje eu não vou falar sobre o perigo do socialismo dentro do espiritismo, mas eu vou falar sobre uma coisa que me aconteceu essa noite, essa madrugada. Eu sou médium, como um sábio, quer dizer, acho que sábio. E eu tive uma experiência de desprendimento e assim... Pude estar com meu pai falecido, acendo um buraco. Pude estar com meu pai desencarnado, com meu avô materno. E assim, eu fiquei impressionado com a experiência, como foi vívida a experiência, né? Estava totalmente lúcido e tal. Claro, assim, às vezes depois que você volta fica alguma coisa mais ou menos não muito clara, mas a experiência em si foi muito lúcida. E aí meu pai me disse umas coisas que deixaram muito emocionado, sabe? A gente se abraçou, os dois choramos, muita emoção mesmo. Acordei com o travesseiro todo molhado. Mas lágrimas de alegria, né? Saudade de... Profunda emoção mesmo. Muito legal. Essa experiência me marcou bastante. Acho que vai... Eu vou ter ela na memória pra sempre. E foi muito bom rever os dois. Queria ter visto a minha avó, mas ela deve estar em tratamento. Então acho que pra não... Tratamento espiritual, né? Então pra não... A emoção não afetar a condição dela. Pra emoção não afetar o estado de saúde dela, né? Que ela ainda deve estar se recuperando do desencarno. Eu acredito que foi... Não me foi permitido vê-la. Mas simplesmente por esse motivo. Pra que a minha emoção não a contaminasse. E a dela também. Não fizesse mal ao invés de bem. Mas a gente sempre... É muito reconfortante você ter uma crença. Que... Permite que você tenha uma... Uma visão diferente da realidade, né? Que a gente entenda que a realidade, como nós conhecemos, é só uma parte da realidade. E que não... Eu tenho que andar desviando da galera aqui. Por isso que às vezes dão as pausas. E que... Eu tava até... Essa semana passei por uma situação... Interessante. No trabalho. É... De pessoas arrogantes... Dizendo pra eu ter mais humildade. Alguma coisa nesse sentido. É... E... E como... Como isso é interessante, né? A visão... Das pessoas... No caso era ateia essa pessoa. Então... Algumas visões... Como as pessoas... Eu até já falei sobre isso... Num vídeo sobre... É... Superioridade ateística. Eu vou deixar o... O... A sugestão aqui em cima. Quando eu for editar o vídeo. É... Então... Hoje eu me... Essa semana eu me deparei com isso, né? Com... É uma pessoa que não... Não é só uma pessoa, mas... As pessoas que não tem uma crença... Em uma... Dizem... Dizem que não conseguem raciocinar de forma metafísica... São extremamente... Totalmente materialistas... É... É... A realidade... Esse mundo está contido na realidade... Mas a realidade é maior do que isso... Né? Existe todo um plano... Que a nós encarnados... Nessa máquina biológica... Nos não é possível... É... Enxergar... Mas... E a realidade não é somente isso... A realidade vai muito além disso... Né? E... E... E quando se pensa assim... A gente entende que... Nós estamos aqui só de passagem, né? E... Tem que ser uma passagem boa... Tem que ser uma passagem... Feliz... Apesar deste não ser um mundo feliz... Ser um mundo de provas e expiações... Nós somos constantemente provados e... 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 Testados, né? Mas... É que... Possamos ter experiência... Na... Na... Quando formos lidar com... Quando formos... Nos deparar com... Um plano de... De... Felicidade... Né? De felicidade plena... Onde... Não existe a tristeza... E... Tudo são lições, né? Tudo que a gente passa são... Lições... É... Foi bem legal... Foi bem... Interessante... Só fiquei mais... Foi um... Um chacoalhão de... Da verdadeira realidade... Só fiquei mais... Crente... E mais... Seguro... De que... Minhas crenças são... Verdadeiras... É... Com provas... Provas que pra mim são suficientes... Pra outras pessoas podem não ser... Cada um tem o direito de... De pensar como... Como quiser... Ou como... Achar que... Que deve pensar... Mas... Na minha... Pela minha experiência... E pela minha vivência... Eu sei que... Esse mundo é só... Uma parte de um todo... Muito maior... E que... Felizmente... Os nossos entes queridos... Apesar de não fazerem parte... Desta realidade... Não fazem parte do todo... Maior... Né? Então... Elas estão... Junto de nós... Em outra realidade... Né? Em outra dimensão... Como diria... Uma visão mais... Fisicista... Né? É... Então é isso... Turma... É... Se você curtiu esse vídeo... Deixa o seu like... Deixa o seu gostinho... Aí embaixo... Se inscreva no meu canal... E... Deixa um comentário... É... Deixa alguma pauta... Que você... Gostaria de... Me ver a minha opinião... A respeito... E... Que... Que você tenha uma boa semana... Que... Jesus te acompanhe... Em todos os seus passos... Que Deus te abençoe... A você e a sua família... E... Até a próxima!